Canta caju e castanha na onda da mara cheia Cante para a mulher bonita que eu canto para a mulher feia Canta caju e castanha Bom dia, olha a castanha quentinha, olha a castanha Olá, meus queridos, hoje vim vender castanhas para o Dona Lourdes aqui para as Amoreiras Topem-se Olha as castanhas Quentes e boas, nós somos todas boas Dá-me as cruzes, hoje Estou com a sensação que vou parir É uma castanhinha Venha lá, come uma castanhinha E faz bem as tripas Olha a castanha Quentinha, venha cá Olha ali a castanhinha, quentinha Não, não, é, é castanha Cabeludo, venha cá Essas senhoras temos promoção no quarta-feira Que é meia-doze, estamos à sétima Está bonzinho? E você que vai ouvir música Quero ouvir a minha música A chamar pelas castanhas Olha a castanha, quentinhas e boas Nós somos todas boas A super-homem, bom dia Quer uma castanhinha? Obrigadinho, vou só aqui cumprimentar a castanha Ah, quem é? É o meu amigo Ah, eu também quero Olá, está com sorte Quando vier para fora eu compro castanhinhas Olá, bom dia Obrigada Obrigada de nada Você é muito jeitoso É casado Sou casado e bem casado Ah, pena a minha Fui ao médico Queixar-me do meu peito esquerdo Está cada vez maior Ele diz que é da idade, que é normal É da idade? É, homem charmoso Venha cá Olha aqui a castanhinha quentinha Vai-lhe morder Venha cá, ver O senhor é médico É médico É que eu precisava fazer um exame Era, uma mamografia É que esta minha esquerda Está-me a ver para baixo do chubaco Só que o médico Eu costumo ir Meu médico de família Ele diz que é normal Não acho que seja normal Coxa da idade Pode? Ah, comadre, jovem Venha lá Venha lá comigo Venha lá Venha É uma castanhinha, minha senhora Não, que é tão bonita Ainda é cedo Olha a castanhinha Quentas e boas Nós somos todas boas Boas vendedoras Venha cá se quer ver Cara bonita Sim, está a ver? Seis É oferta da sétima Uma gruducha E pá, cara linda Não, mas espera aí Que é para se lembrar de mim Eu assim até lhe ofereço mais Ofereço oito Nove Ainda não Desce Ofereço-lhe dez Venha cá Venha-me fazer um exame Para ter um dia muito feliz Que Deus já abençoe E agora está a ver ali o monumento Ó cara bonita Fumar faz mal Castanhas faz bem Venha cá Está aqui direitinho para si Limpinho Forne Muito obrigada Já soube que é professora também Que dá umas aulas Não quero ensinar o I.O.O. Quentas e boas Nós somos todas boas O senhor é médico? É médico? Ah, eu precisava que me fizesse um exame Era? Não anda? É respeito Está a vir para baixo do cubaco É de idade Aquela passava que eu vendia Ale, ale, ale Aquilo não é ale, ale É castanha Adeus, obrigadinha Olha que Deus o guarde Eu também o guardava Guardava o bem Quem quer quentes e boas Quem quer quentes e boas Quentinhas As salarem cinzentas Na brasa Quem quer quentes e boas Quentinhas Quem compra leva mais calor para casa Quem quer quentes e boas Olha a castanha Quentes e boas Nós somos todas boas Quentinhas